Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Mais perto, longe, dinâmica, acertar dinâmica, tipo aqui assim, ó. Ótimo. Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Esse cara que fugiu da câmera é o Jean. Esse cara que fugiu da câmera de novo é o Jean. Você vai jogar ou não é? Ah, vou. Só que você falou pra eu não usar, vou usar. Eu falei que você não vai usar porque você tem um bom senso. Quem disse? Se eu tivesse bom senso, eu não fazia vídeo pra internet. Então, gente, esse vídeo é só pra não dizer que eu não gravei nada, tá ligado? Desde que eu me mudei. Com as pessoas que me mandaram votos de boas melhoras aí, porque eu tive um problema de saúde. E agradeço a todos, de coração. E, bom, tô no apartamento novo. E agora eu divido o apartamento com o Jean. Jean é fotógrafo. Muito sujo, mano. Tá, sujo pra caralho. Tá, guardado. Cara, o fotógrafo aqui é você, né? Você tem mais das coisas, não é mais das caralho. Se tem o nariz, vai ficar uma graça na abertura do canal. Você tem o ar, né? Claro que tá. Tem umas novidades do Keep Cooking aí, em breve, assim que possível. A gente não tá organizando apartamento ainda, né? Então tem que ver as questões de iluminação, posicionamento de câmera na cozinha e tudo mais, que a gente ainda tá testando. Hoje mesmo a gente tá testando umas câmeras aí. Então, acho que em breve vai ter novidade, vai ter coisa bacana aí no canal. Meu cabelo deve estar zoado pra caralho, porque tá crescendo. Vou parar de usar touca porque tá me dando casca. Aliens. Eu só não vou gravar de bandana, porque você não tá conversando no humor. Bandana não pode, cara. Bandana é uma coisa profana no YouTube agora. Mas eu tenho cabelo, viu, galera? Tipo, eu não uso bandana pra esconder a caneta. Oi, eu sou o Eric. Eu sou o chefe de cozinha, músico. E batata. E esse é meu canal oficial no YouTube. Eu grava com a câmera de baixo pra cima, assim. Ele fica segurando testículos imaginários quando tá gravando. Enfim, essa é minha casa nova. Talvez eu faço um videozinho falando um pouco sobre a minha mudança. Fica aqui o meu profundo, sincero e gigantesco agradecimento à Mari, minha namorada, que me carregou pra cima e pra baixo nos dias que eu tava doente pra cacete. Me ajudou a fazer a mudança praticamente sozinha, porque eu não podia carregar peso, porque eu tava com um monte de ponto na barriga. Então, tô, tenho que tirar os pontos essa semana e tal, mas já tô bem melhor, já consigo andar, já consigo caminhar normalmente, já voltei a trabalhar, então tá tudo nos conforme, tudo ok, né? Meu quartinho novo não é muito diferente, pelo que vocês estão vendo pela câmera. Não tem grandes diferenças, mas à medida que for passando o tempo, vocês vão vendo coisa nova. Quero ver se essa semana eu gravo uns devagando e andando, vamos ver se a partir da outra semana, final dessa aí, já rola um skip cooking também. E é isso, gente, fase nova do canal, coisas novas acontecendo, abertura nova, então eu quero ver se eu faço uma aberturinha bacana. Não sei, eu queria pedir pros brothers que tem canal no YouTube, que tem uma câmera, que tem celular, que tem a porra que seja, se terem mandar um videozinho pra mim, dizendo olá, meninos, no meu canal do YouTube, mandem, quem sabe eu use na abertura. Beleuza? É, convite aí pros brothers. Manda pelo Facebook, manda pelo meu e-mail, lá ericfilhas.com, pelo Instagram, enfim, pra onde vocês acharem mais conveniente. Agora, os vídeos tendem a ter uma produção um pouco melhor, porque eu sou tosco pra caralho pra lidar com essas coisas, né? O Gio vai me dar uma força aí, porque ele manja mais dessas paradas, tipo, de fotografia, de iluminação, e tudo mais. E é isso. Então, obrigado por verem este vídeo de retorno, depois de um breve ato de uma ou duas semanas aí. E os próximos vídeos aí vão surgindo ao longo da semana. Minha internet começou a funcionar de volta no apartamento de novo, acho que só hoje. Então, não pude postar nada ao longo desses dias também por causa disso. Mas agora tudo volta a se normalizar, beleza? Então, obrigado por terem visto esse vídeo, que foi só pra dar um oi. Se você quiser me seguir nas redes sociais, aqui embaixo estão os links. Se você quiser ouvir as minhas bandas, os links também estão aqui embaixo. e novidades nos próximos vídeos. Falou pra vocês, gente. Um abraço e até a próxima. Falou. Eu fico bem, Guido. Então, não posso abrir a boca. É, não tá ruim, cara. Testando, dois, três, testando. Tirar essas caixas de papelão de trás, né, velho? Tá meio feio, meio favela esse negócio aqui. Minhas caixas de lixo. Não dá praто, três, não mañana. Pode ir para asideiro aqui. Vai para asideiro. junta, já faza dois dias atrás. Vamos lá.